Em casa, dão lá maior pra mim, por favor, aí. É sobre isso que eu quero conversar com você que está em casa. Aliás, eu vou levantar que eu não dou conta de ficar sentado. Aqui nós temos algumas restrições, porque nós não estamos no teatro. No teatro a gente faz aquela confusão, aquela festa, agora temos que nos adaptar pelo menos por um tempo aqui nos estúdios. Há uma passagem no Evangelho que é conhecida por todos nós. Eu gosto desta passagem, já até falei sobre ela aqui. Chama-se Os Discípulos de Emaús. Este episódio nos diz que no terceiro dia da Páscoa, dois discípulos andavam na direção de uma aldeia chamada Emaús. E diz a palavra que eles iam conversando um com o outro, falando sobre tudo o que tinha acontecido, tudo o que tinha passado com Jesus, com a prisão, com a morte e com a crucificação de Jesus. Diz a palavra também que eles iam tristes, abatidos e desanimados. Grave bem essas três palavras. Tristes, abatidos e desanimados. O mais interessante é que quando eles estavam conversando, tentando entender tudo aquilo que havia acontecido, toda aquela tragédia que fizeram, mataram Jesus, crucificaram Jesus, Jesus, Jesus aproximou-se e começou a caminhar com eles. Olha que coisa impressionante. Jesus caminha com eles, porém eles não reconheceram Jesus. Como é que pode Jesus caminhar com dois discípulos? Que ele conviveu e eles não o reconheceram. Que coisa estranha, não é? Diz a palavra ainda que os olhos deles estavam como que se estivessem vedados. E eles não o reconheciam. Sabe qual é a pergunta de Jesus? É a pergunta que ele faz pra mim e pra você hoje. Por que que vocês estão tristes? Pare um pouquinho, pense direitinho nesta pergunta que Jesus fez para os discípulos que estavam caminhando rumo à aldeia de Emmaus no terceiro dia, quando Jesus ressuscitou e aparece pra eles. Olha a pergunta de Jesus. Por que que vocês estão tristes? Hoje eu quero perguntar pra você. Por que que você está triste? Embora você esteja com um sorriso no rosto, mas o seu coração não nega, você está triste. E aqui eu queria fazer uma pausa. Quantos de nós que estamos tristes? Quantos de nós que estamos desesperados? Quantos de nós que estamos assustados com esta crise toda referente ao coronavírus, a pandemia? Eu confesso a vocês que há alguns dias eu tenho refletido bastante sobre isso. Muitas pessoas vêm me perguntar. E aí, padre, o que o senhor acha disso? E aí, padre, o que vai acontecer? Quantas pessoas que nos últimos dias já vieram chorando, seja por telefone, por mensagem, ou até mesmo pessoalmente. Padre, o que que eu vou fazer da minha vida? Padre, eu estava esperando esse trabalho, porque eu tinha que pagar a faculdade da minha filha. Padre, eu estava aguardando esses shows, porque era o cachê, era o dinheiro que eu tinha pra poder fazer compra na minha casa, pra eu pagar as minhas contas. E agora, padre? O senhor viu? Todos os artistas cancelaram os shows. O Ministério da Saúde determinou que nós tomássemos todos os cuidados, principalmente os idosos, os velhinhos, as velhinhas. As autoridades estamos pedindo pra que nós fiquemos em casa. A gente agora tem que cumprimentar um ao outro de longe, de um metro de distância. Até aqui hoje, na rede de vida, o cumprimento não é mais com a mão, é com o cotovelo. E eu fico pensando, meu Deus, em que ponto nós chegamos? Olha o que está acontecendo com o nosso Brasil e com o nosso mundo. Essa noite eu fiquei acordado um tempão. Eu sozinho na minha cama, tentando conversar com Deus, rezar, e pensar em alguma alternativa, em alguma solução. E eu pensava comigo assim, meu Deus, o que vai ser do nosso país? O que nós vamos fazer? De ontem pra hoje, nós estávamos numa tensão aqui na rede de vida. Vai ter programa? Não vai ter programa? Vai ser gravado? Vai ser ao vivo? Vai ter plateia? Não vai ter plateia? E as autoridades, então, determinaram que nós não podemos reunir mais um grupo, não podemos ter aglomeração de pessoas. Claro, tudo isso visando o bem. Cuidado com a nossa saúde. Nós estamos falando de uma questão de saúde pública. Isso é muito importante e muito sério. Mas eu quero dizer a vocês que é super importante o que está acontecendo nesse momento. Eu acho, desculpem a minha franqueza e talvez a minha ignorância, mas o mundo precisava dar esta parada. Sabe por quê? Porque todo mundo fala assim, padre, o mundo está perdido. E está mesmo. As pessoas não se respeitam mais. As pessoas não se amam mais. Deus virou comércio. A religião virou comércio. Nós não temos mais temor às coisas de Deus. Não é medo, não é um temor. Eu lembro a minha avó. Minha avó realmente é uma mulher muito sábia. Gostaria muito que a minha avó tivesse lucidez hoje para poder me fazer recordar tantas coisas que eu aprendi com ela. mas eu me lembro que no passado ela disse para mim o seguinte, meu filho, vai chegar uma época no mundo e talvez eu não veja, mas você vai ver. Tudo vai voltar como era antes. Eu pensava comigo assim, Ixi, a minha avó está ficando doida. Com tanta tecnologia, com a globalização, mas nunca. Ela disse, você vai ver, meu filho, você vai ver. E realmente, se você que é pai, que é mãe, você que era família e não é mais, porque hoje nossas famílias estão destruídas. As nossas famílias não se encontram mais. As nossas famílias não se unem mais. Não se reúnem mais para almoçar, para jantar, para rezar. Agora nós somos obrigados a ficar em casa.